Meu nome é Ricardo Santana, eu tenho 27 anos, sou artista plástico e espero que quem passa aqui curta o meu trabalho Continua Meu nome é Ricardo Santana, eu tenho 27 anos, sou artista plástico, morador daqui de Sarandí E espero que quem passa por aqui venha gostar do meu trabalho Valeu Pra chegar, conquistar, respeito, eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido Rap nacional e vovidão até o pescoço não fosse assim, ai de mim só tava o osso então Eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido Rap nacional e vovidão até o pescoço não fosse assim Ah, tudo que eu desenho hoje tá relacionado a música, eu acho, a música me influencia muito E... Dessa forma É um cara que tá hoje, a gente vem falar que não tem coisas boas, atuais E quando eu comecei a ouvir, falei O cara tá passando uma mensagem, então começou a me inquietar, inquietar Meu irmão, o que eu quero pra mim, eu quero pra você, saúde, paz, tranquilidade pra família Eu vou me organizar, que é pra cumprir a ninguém A gente pensa em várias coisas, aí rolou um projeto que chamava músicos brasileiros em Maringá Porque a ideia era de trabalhar com os stencil e vários músicos Dona norte, dona leste, é o centro, a maldade na cabeça o dia inteiro Os manu da correria que se envolve com o rap Curte esse rap, é resgatado pelo rap Aí, falei, mas por que não trazer em Sarantim? Pra morrer, mas todo mundo quer me ver Eu sei que o rap faz muito mais que sua religião Que o presídio, o cacetete em vão Trazer isso pra gente, tentar dar uma ideia pra gente, pra nossa base Nosso povo E assim, já modificou, a ideia já tinha mudado Aí eu já tinha desenhado o Humberto Gessinger Do nada agora a gente vai pro Porto Alegre, vai rolar lá E é muita coisa, a gente tá rolando Tem assim, então do nada a opa virou aqui Como fazer isso hoje, né? Tem 15 outras ideias E é realmente o que a gente tá vivendo naquele momento Então esse é o artista que hoje tá me incomodando Fora pode, sempre fica assim Mas hoje esse cara me incomodou demais Só olha uma inquietação realmente Tipo, a gente é rebelde de falar no Facebook só, tá ligado? De xingar muito no Twitter Mas falta, falta alguma coisa Vamos fazer alguma coisa a mais Não é só ir na igreja Não é ir pedir pra Deus e falar que eu sou bom Porque eu vou pra igreja E sei bem o que é uma treta Eu já vivato e não morrer por pipipuz Tem que, às vezes a gente tem que ser chato Tem que incomodar, não ser uma... Uma... Só uma ovelha pra tu, fomos, então Foda-se isso tudo, vamos se dar bem Não acredito numa coisa, eu vou ser em outra Meu cabelo Eu não tô nem aí pro jeito que você se mexe E é o que a sociedade realmente cobra da gente Corte esse cabelo, faça essa barba Também outra letra dele A gente tem aqui claramente também Quando ele fala de trabalhador brasileiro tratado igual o Lich A gente cansa de ver isso acontecer E a gente continua sorrindo numa morna rebeldia Então, sei lá, inquieta, inquieta E eu quero inquietar Que alguém passe aqui e leve isso Passe adiante, não sei É... Tem Explode e tem que jogar Foi pra arte depois de tentar vários cursos Que não tinha nada a ver Eu acho que pela primeira vez na minha vida Eu tô fazendo alguma coisa que eu realmente gosto Então eu acho que isso já vale a pena demais co deep Que issoaye Artista independente leva no peito a responsa de um z'ao Não vem dizer que não Noz Mais